Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, estou aqui para convidar todos vocês, dia 20 de janeiro, em Candelária Teremos Motocan de Duabeia, o terceiro Motocan de Duabeia Estarei lá, eu estarei lá fazendo takes, fazendo vídeos, fotos Como já estive no segundo Motocan de Duabeia Então, dia 20 de janeiro, no Parque de Eventos Itamar, Vezentine A entrada será o como? R$ 2,00 ou 1 kg de alimento não perecível O dinheiro será investido para o Corpo de Bombeiros, de Candelária O Corpo de Bombeiros Voluntários E o alimento recadado será repassado para as entidades carentes aqui da cidade Organização Cássio Bataioli Teremos a apresentação, então, do grupo de Wellen, Santa Cruz, Veloterra Arrancadão, espaço para manobras, brinquedos para todas as crianças E também contaremos com um dinamômetro com o pessoal aí do grupo Carruíra Vai ser som automotivo liberado Teremos espaço para lanches e brinquedos para as crianças Teremos também a mateada com erva mate Lago Verde Então, galera, 20 de janeiro em Candelária Conto com vocês Então, um salve a todos os inscritos Vocês já sabem, deixe seu like Se inscreva no canal aí embaixo Deixe seu comentário Um forte abraço a todos Até a próxima, galera Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau